Nessa semana aconteceu a primeira coletiva de imprensa para promover a luta de boxe entre Keylet Plant e Canelo Álvarez, que está marcada para acontecer em novembro. No evento, os dois foram se encarar e a porrada estancou em altíssimo nível. Teve tapa pra lá, tapa pra cá, uma esquiva absurdamente rápida de Canelo e Keylet postando uma foto provando, apesar do movimento de cabeça do mexicano, que sua mão tocou o rosto do rival. A motivação da confusão, que fez bastante sucesso nas redes sociais, parece ter sido algo dito pelo americano, que olhou o rival nos olhos e mandou logo aquele palavrão, que em inglês a gente abrevia com as letras M e F, que envolve a mãe e o ato do coito. Só que em espanhol tem um palavrão parecido, mas dez vezes mais pesado. E o Canelo, com seu inglês nível básico 3 do CCIA, não pensou duas vezes. Meteu um empurrão no adversário e falou logo, não bota minha mãe no meio, senão eu boto no meio da sua. A treta toda virou pauta durante uma entrevista do presidente do UFC, Dana White, que, como de costume, não mostrou papas na língua para poder criticar a situação como um todo. Ele disse, Bom, antes de mais nada, para além do conteúdo, é claro que tem uma satisfação pessoal do Dana White aí em descascar a Showtime e o grupo CBS como um todo. Eles são rivais históricos da Disney, e aí leia-se ESPN e a DC, que tem um contrato gigantesco com o UFC. Além disso, a Showtime também é a casa do bela ator nos Estados Unidos, e é onde acontecem também as lutas de boxe dos irmãos Paul. Então você faz as contas. Mas eu diria que essas motivações pessoais são apenas a cereja do bolo, porque tem aí realmente um conteúdo importante e que merece ser discutido. Primeiro é que o Dana White disse uma verdade irrefutável. Chega a ser um erro inadmissível do ponto de vista organizacional fazer uma encarada dessa magnitude e deixar ali os atletas por sua conta e risco. E é um risco em mais de um aspecto, né? Um, é um risco para a saúde e segurança dos atletas. E por mais que você diga, ah, Lucas, mas os caras são lutadores. Mas luta e briga são duas coisas bem diferentes. Além disso, também tem o risco para o evento como um todo. O Canelo levou um tapão na cara, o Caleb teve um corte abaixo do olho. Esse tipo de coisa pode acabar custando um evento milionário para os caras. E como o diabo está nos detalhes, é justamente nos mínimos detalhes que reside o grande X da questão. Porque é uma linha tênue entre a confusão que promove uma luta e aquela que pode colocar tudo a perder. Por exemplo, nesse caso, algumas dezenas, talvez até centenas de milhares de pay-per-views a mais devem vir em decorrência da confusão. Já que embora o risco corrido tenha sido alto, as consequências não vieram. Por outro lado, em um episódio como, por exemplo, o Jeremy Stephens empurrando o Drakkar Close e machucando seu pescoço, fazendo com que a luta consequentemente fosse cancelada, fica claro que a linha foi cruzada. Uma outra questão aí que eu até disse em tom de brincadeira no Twitter, mais é verdade, é que o diálogo e principalmente as instruções, ou briefing, como é conhecido no meio corporativo, são fundamentais. As pessoas tendem a agir conforme instruídas. E mesmo na pior das hipóteses, se há instruções claras, diretas e objetivas, você estabeleceu limites e tem um ponto de partida para tomar atitudes caso haja problemas. Por exemplo, quando eu trabalhava no Brave, era eu quem dava esse briefing pré-pesagem para os atletas. E eu sempre dizia a mesma coisa. Pessoal, esse é um espaço importante para vocês, para se mostrarem, para venderem a luta que está chegando. Só não lutem hoje, porque a gente não paga vocês para lutar hoje, a gente paga para lutar amanhã dentro do cage. Se vocês brigarem aqui, vocês vão lutar de graça. Às vezes funcionava, às vezes também não funcionava, mas era uma forma efetiva de pelo menos mostrar para eles que havia alguma ordem ali. Quando essa primeira etapa não funciona, vem a contingência, minimizar os danos, que é justamente o que o Dana White disse na sua fala. Tem que ter alguém ali no meio. Aliás, muita gente tira onda com o Dana White por conta do shape dele. Shape esse que certamente não foi obtido por meio de disciplina, frango e batata doce, mas tem um componente de imposição ali. Tanto uma imposição psicológica, no termo da percepção, quanto uma imposição física mesmo. Porque se a porrada estanca, ela tem que se jogar ali no meio. E afinal de contas, só tem usada para os lutadores. Para quem está no meio da encarada, está liberado. Mais uma vez, citando o exemplo de quando eu trabalhava no Brave, por lá, revezavam-se entre três pessoas para fazer essa função. Ou era o presidente Mohamed Chahed, que é um ex-lutador profissional, ou o Kirik Janess, que é o fundador do fórum The Underground, é faixa preta, e foi técnico da lutadora Roxane Motherfair durante muito tempo, e eu, que obviamente sou o menos qualificado do trio, mas pelo menos tem a maldade das ruas dos brasileiros, além do tamanho. Por exemplo, se o sexto round organizasse um evento de MMA, certamente seria eu que ficaria no meio das encaradas, e não o Renato. Óbvio, a menos que a gente estivesse promovendo a tão aguardada super luta entre Rasbula e Abdul Rosic. Mas meu ponto aqui é que é realmente necessário uma boa dose de organização para que as coisas não fujam do controle. E isso vai desde os atletas em si até o número de pessoas que são permitidas no palco. Porque pense só, se começa uma confusão e as equipes entram, o negócio vira uma briga de boate generalizada. Porque no fim das contas, as encaradas, essa tensão gerada, elas não só ajudam a vender as lutas, como também fazem parte da tradição dos esportes de combate. Mas, tal qual uma boa propaganda de cerveja, é preciso apreciar com moderação. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. E sim, eu tô com uma camisa diferente, porque esse encerramento tá sendo gravado depois do vídeo original. Como vocês sabem, esse vídeo ia ao ar na sexta-feira, mas acabou sendo adiado para o domingo, porque o Renato fez a resenha sobre a vitória do Buchecha, na estreia dele no MMA. Mas aí eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente para você também. Me diz aí nos comentários, qual que é a sua encarada favorita? Qual que é aquela que te deixou mais animado, mais empolgado para a luta, e que marcou época para você no MMA? Se você não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e também concorre às camisetas do canal. Eu vou deixar aqui do lado o link para as minhas duas últimas resenhas do UFC 266 para vocês acompanharem, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.